O São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características do mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário, que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo, hoje, é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? A ordem para a resposta segue o posicionamento no palco, definido por sorteio. Quem começa é o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem um minuto e meio. Muito obrigado. Primeiro, boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse debate e de ser prefeito dessa cidade que eu amo. por aumentar os candidatos, o ENEG e a Bandeirantes por essa iniciativa. E você, que está em casa, nos assistindo. Esperamos que tenhamos aqui um debate de nível, falando da cidade e de propostas. Essa questão do turismo realmente é fundamental. Por isso que a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os três eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo. Nós temos aqui a Fórmula 1, a Fórmula E, a UEC. São ações que a gente vem desenvolvendo para poder atrair turistas. Inclusive, teremos agora, no dia 6 de setembro, o NFL. Nós teremos, no único dia, o maior número de americanos aqui na nossa cidade, trazendo, com certeza, uma contribuição para o desenvolvimento econômico. São hotéis que terão gente, o taxista, o motorista aplicativo atuando. E o centro também é um grande local para receber os nossos turistas. E é por isso que a gente está fazendo um grande investimento. Reurbanização de vários espaços, melhora da iluminação, ampliação da segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o concurso da Guarda Civil Metropolitana e nós temos 2 mil GCMs a mais. E as reurbanizações. Já reurbanizamos ali a Praça da Sé. Vamos fazer agora o Parque Dom Pedro. Também a sede administrativa do Governo de Estado, vindo para o centro de São Paulo, que vai contribuir bastante. Portanto, o centro vai estar cada dia mais bonito. E é isso que a gente, com o Governo de Estado de São Paulo, está fazendo.